Mambolada sempre foi um caldeirão de ritmos, né? Por incrível que pareça, mas sempre tem um que se destaca mais, porque bate melhor, tanto para a gente que está fazendo o som, quanto para a galera que está escutando ali, dançando, consumindo e tal. A gente sempre trabalhou pitadas de salsa, mambo, merengue, wawancô, que é um ritmo também nobríssimo. Então, assim, wawancô. São ritmos afro-caribenhos. Então, Pitoco, ele que me apresentou o ritmo, que é o percussionista da banda, inclusive, continua comigo na Mambolada e tal. Então, é um caldeirão bacana. De uns tempos para cá, a Lambada vem conquistando tanto a gente quanto o público. Então, a gente continua brincando com esses ritmos todos.